No canal aberto desta segunda-feira, você vai conhecer a campanha de doação dos animais abandonados no Jockey Club em Porto Alegre. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. Obrigado.